Fala família, tudo bom? Tô aqui com quem? Seu nome? Eric, novo funcionário aqui da RL Motos, tá cuidando da minha filhota Tá fazendo carinho aqui nela, hoje eu vou levar, eu troquei amortecedor, comprei um par de amortecedor, eles fizeram toda a revisão da moto E aqui eu vim bater papo com meus irmãos, tá ali o Dan, Rafa, MT-07, Citycom também tá aqui, eu vim com ela, mas eu vou deixar pra poder sair com a CBZona E aí galera, a gente tava batendo papo, se apresente aí meu irmão Meu nome é Divaí, proprietário daquela MT-07, a gente veio fazer a revisão Já tá liberada né? E aí, satisfeito? Muito boa a moto, muito boa a moto Divaí né? É, muito boa a moto E me fale aí Divaí, você, ela que ano é? Ela é 2016 2016? É Satisfeito? Muito satisfeito E ela tá até com o escapamento originalzinho, tá com o miolinho Todo original Vem cá, vamos participar aqui do nosso papo A gente tava conversando, ó Rafa, e aí Rafa? E aí? Você gosta da R3? Adoro, adoro Peraí, vai rapidinho Peraí, deixa eu trabalhar rapidinho Vem cá Ó galera, aqui é a R3 do Rafa Me fale aí O que você acha da essa R3 nova, você viu? Você viu a matéria que eu fiz? Ainda não parei pra assistir Mas me conte aí Essa moto pra mim é fantástica, velho Pra os urbanos, estradas, pra mim Eu não tô querendo Você tá fazendo 28 com ela, né? 27, 28, tá sabendo Ó, só pra lhe adiantar Eles colocaram a suspensão com regulagem Mudaram a suspensão, botaram a invertida Essa não é invertida não, né? Essa não é não, essa não é não Mudaram a frente, carenagem nova da MotoGP Com entrada de ar frontal Parece o CID da Era do Gelo Eu vi que você já botou o apelido dela É, é CID Já vi que você botou lá o comparativo Esse foi escrito meu Que parece com o CID E aí o seguinte, cara Me dá aí o seu veredito dessa moto Eu acho que não vale a pena Você sabe disso Eu tenho um problema sério com esse motor 320 Mas me fale aí Me convença De novo? A gente passou duas horas conversando Me convença Fale o seguinte Pra quem tem uma tocada Forte ou suave Eles botaram excelente Tanto porque em baixa Você é 60 por hora Você anda de sexta marcha Tranquilamente Conforto na cidade tem? 100% E eu sou um cara de 1,85m É, aqui ó galera Ele é alto Bota aí, fica aí do lado Só pra galera dar uma olhada Eu sou um cara de 1,85m É E eu não sinto normalmente Conforto nessa moto Porque a postura dela Apesar de ser uma carenada Ela não tem a postura deitada Entendeu? Ela tem semigridão, né? É, ela tem a postura tranquila E ela não incomoda Porque até então Você vai ganhar assim Não parece Mas quando você bota o pé A válvula fica ereta Não fica Não incomoda Galera, ele tem mais de 1,80m Então assim Não sinto desconforto Eu viagem Faço viagem longa Tem modelo, hein? 400km por aí E não me sinto desconfortada Né Claro que você não aguenta A válvula é 200km direto De modo nenhum Pois é Semigridão Que ano é? Ela é 2016 Vai vender? Agora não Quando botar pra vender Fale aí que a galera Vou botar aqui no canal Pronto, vai trabalhar Vai que eu tô te atrapalhando Vai Galera, seguinte Vamos bater um papo aqui com Com o Dan Deixa eu me mostrar pra vocês A gente tava conversando aqui Deixa eu mostrar aqui Vou botar vocês pra verem Pra ver Esses dois aqui Essas duas figuras Então vamos conversar o seguinte Eu tava falando com o Dan E com o Divai Sobre a Kawasaki E aí eu disse que um inscrito meu Me questionou sobre os motores 300 da Kawasaki E aí eu falei Dan, vamos Vamos conversar aqui E diga aí Se realmente os motores 300 estão dando problema Ninja 300 Versi X 300 Z 300 Eu que sempre indico Kawasaki Sempre indico esse motor Acho esse motor espetáculo E esse inscrito ele disse assim Eu não aferi isso Eu tô perguntando pra um mecânico mesmo E ele disse que tem várias queixas no Reclame aqui Muita gente dizendo que O motor tá batendo biela Tá detonando o motor com menos de 10 mil Sinceramente Eu Não acredito Que simplesmente o motor Que a gente sabe que tem qualidade E de uma marca que tem Qualidade absurda Bata com menos de 10 mil Por alguns motivos E aí foi o que o Dan E aí lembrando galera Eu tô na RL Motos Beleza Aqui vocês vão ver a resposta do mecânico mesmo E eu vou botar até o Rafa depois nessa questão aí O que que a gente tava falando Dan? Por que que esses caras tão dizendo que a moto tá batendo com menos de 10 mil? É o seguinte As pessoas têm um parâmetro De motor cicleta Aonde você pega uma moto Trajeta cilindradas E agrouça o moto falando Que andar como se fosse uma mil Como a gente apresenta A gente anda bem A gente anda muito pra categoria Só que a maioria das pessoas Que conseguiram derreter esse motor Acredito que foi um mau uso Às vezes o cara corta de giro O cara anda no limite da motocicleta o tempo todo Isso automaticamente vai diminuir a vida útil do motor Primeiro passo Como é que o piloto utiliza sua motocicleta? Isso aí tem que ser presa Botar em primeira instância e presar isso Por que? Porque o cara pega uma ninjinha Como eu vejo aí Que quer andar com moto de alta cilindrada Então você dando torque Forçando a motocicleta Moindo a moto né? Pronto A palavra é essa Você utilizando a moto em condição extrema Automaticamente você vai diminuir a vida útil dela Não é porque uma moto dá 200 Uma moto dá 190 Porque é do amigo fez isso ou fez aquilo Então automaticamente Se você não utilizar a moto de forma correta Até uma mil cilindrada O motor acaba Quantas pessoas cortam de giro? O motor chega uma certa temperatura Parada cortando de giro Tudo isso influencia Vem cá Dan Você já pegou alguma ninja aqui com o motor ferrado? Já Uma só de um amigo meu A ninja 300 Mas por que? Falta de óleo A única Mas ele tá com quantos mil? A moto tava com vazamento Ele ficou administrando Se perdeu Mas por que? Completando óleo? Não Nem isso Ele falou Não vou empurrar Eu só tô indo pra casa pro trabalho Casa trabalho Aí eu rodo pouco Eu rodo pouco Não existe Eu rodo pouco Vazando óleo A temperatura do motor Expandiu Automaticamente Aquela micro fissura Que passava 1ml Passa pra 5 E ele disse que era Tensor da corrente de comando Quando ele mandou O vídeo pra mim Ele tava na paralela 11 horas da noite Ele viu que realmente O motor tinha ido pro saco Foi o motor todo? O motor todo Eixo Biela Virabrequim Tudo Pistão Derreteu? Derreteu Então ele socava Ele moia né? Não Acabou o óleo Acabou a notificação Como é que o cara Não percebeu isso velho? E o engraçado É que ele percebeu Mas ficou administrando Administrando Aquela coisa Que a gente se conforta Tô sem tempo Resumindo Gastou 5 mil reais Tá, mas quantos mil quilômetros A moto tinha? A moto tinha 28 mil quilômetros Era uma Ninja? Uma Ninja 300 Poxa Que detalhe Ele não é o cara Que não moia a moto Ele anda muito tranquilo Anda de boa né? Mesmo assim É o risco que corre né? Óleo Caramba Então o seu ponto de vista Em relação a esses motores 300 é igual o meu né? São motores bem Construídos Duráveis São motores Que com si só Corre a seguida Motores que enfrentam Porrada Agora claro Tem que saber Botar por dar Não é simplesmente A gente pegar E acelerar a moto No máximo E a moto vai durar Não tem moto Que corre isso Entendi Divair Rodando um pouquinho De assunto aqui O que você tá achando Da MT-07 A gente tava batendo papo aqui E você tá quanto tempo Com a moto? Eu tô com essa moto Tem 7 meses Pô Eu tô amando a moto Porque eu vinha pesquisando Te acompanhando também Vendo várias outras motos E na oportunidade Eu tive a felicidade De pegar essa motocicleta Que eu rodo ela todos os dias Ela roda todos os dias E não tenho o que falar Consumo É uma ótima moto Porque a minha pretensão seria Estar rodando aqui No Salvador todos os dias E nos momentos De pequenas gás Eu até viagens mais longas Eu tenho uma moto Que ela pudesse responder Naquilo que necessário Não que eu ande Em alta Não No momento das ultrapassagens Eu senti uma moto Que pudesse me dar conforto Em figurantes Nós vamos pra passagem Aí eu tô amando a moto Não tenho o que falar da moto Ô Divaí Quanto é que você tá fazendo Por litro Você é um cara magro Você não é pesado Quanto é que você tá fazendo Mais ou menos Você já calculou Eu passo com ela 24.3 Certo E você é um cara alto Você não tá sentindo Incômodozinho no joelho não? Não Sério? Não Tá de boa Tá de boa Pra mim tá tranquilo É uma moto que A gente tava até batendo papo aqui Né cara É uma moto espetacular Eu só acho que ela não vale o preço Né Zero Você pagou quanto nela aí Usada? Paguei nela 24 24 É o preço Tá bom viu Pagou bem Pagou bem Pagou um preço bom Deixa eu perguntar aqui pra Vou atrapalhar o Rafa Rafa Vou lhe atrapalhar aí Bora Deixa eu apresentar aqui os brother Porra você aqui Você tá sempre aqui Banditeiro Vem pra cá Pra não ficar contra a luz Fala aí do Banditeiro Fala do seu grupo aí Na verdade eu sou Falcão E faço parte do Bandite Bahia E aí Marcelão Tamo junto Falcões Fizeram aniversário Fizemos aniversário Semana passada Lá em Guarulhos E aí 24º ano Pô massa Um negócio assim Eu nunca tinha ido Né E O pessoal aqui comentava Mas quando você vai na festa Você vê que o negócio é absurdo É É monstruoso Arrecadamos 65 toneladas De alimentos Né Pra arrecadar Pra distribuir O município lá de Guarulhos De região E as instituições De caridade O negócio é muito bacana mesmo Vocês Falcões Sem dúvida O grupo Que mais agrega Aqui na Bahia Vocês são os caras O motoclube Que mais agrega Vocês estão sempre fazendo eventos Sempre convidando os outros motoclubes E motogrupos Parabéns Obrigado Eu acho que você está representando aqui a galera Então fica aqui meus parabéns Aos Falcões Vocês tem uma representatividade nacional Incrível E aqui na Bahia Mais ainda E você é banditeiro Né Você tem um bom gosto Da zorra Rafa Atrapalhando aqui Viu Marcelão Não fica aqui Vem pra cá Marcelão Vem pra cá Que aí você também Entra na conversa Estou perguntando ali Pros meninos Ninja 300 Motor 300 Da Kawasaki Os motores 300 Z4 Z300 Já estou pulando pra Z400 Motor da Z300 Da Ninja 300 E da VSX 300 Um inscrito meu me perguntou Porque disse que viu no reclame aqui Viu algumas críticas O pessoal dizendo que o motor está fundindo Em menos de 10 mil quilômetros Os motores estão dando problema O motor é bom mesmo Não é O Dan ele falou que é má utilização Galera que também não usa o óleo É E também deixa o óleo baixo Você como mecânico Qual a sua avaliação disso aí O motor é bom ou não é A sua experiência com esse motor Os motores são bons Não tem o que achar de motor Traz da Kawasaki não Porque Como você disse É um ótimo uso De óleo que usa Às vezes o óleo baixando O cara não está preocupado O cara às vezes só quer montar E rodar na moto Então assim Importante Você já teve um caso aqui O Dan contou Já teve um caso de um motor Que foi aberto Abriu 5 mil reais Para consertar Você recomenda essa moto? Eu não estou fazendo propaganda Kawasaki não É porque assim Eu recomendo muito Kawasaki E eu acho assim Eu não quero Eu não quero disseminar Essa ideia De que o motor 300 é ruim Isso parece que é coisa de rondeiro Marcelinho, o que você acha? Você é como banditeiro Olha, eu gosto muito De andar de moto Viajar Eu estava só uma mecânica Trago com os homens aqui Para resolver o meu RBO Mas a sua experiência? É, cara Eu acho que isso depende muito De quem está em cima da moto Às vezes o menino novo Que está empolgado Aí entra naquela De ficar portando giro Eu até ouvi um trechinho Do Daniel comentando O cara andando no limite Da moto E eu acho que tem que ter A redução Você tem que colocar óleo Na época certa Eu acho que tudo é Quem está em cima da moto Saber o tempo O tempo Troca de óleo E cuidar, né, velho? Cuidar Aqui, ó Essa aqui é a monstrinha Do Marcelinho, ó Foi, né? Serra do Rio do Rastro O Rastro da Serpente Caraca, velho E revisão feita onde? Corvo branco Aqui Revisão feita na RL, meu irmão Quantos mil quilômetros você fez? Eu rodei 7.808 quilômetros Caraca, a gente está toda Toda equipada, Marcelinho Massa, velho Afastador de alforje Conforto absoluto Foi com o Garupa ou foi sozinho? Eu fui sozinho até São Paulo Peguei minha namorada Ali em São Paulo Aí descemos até Até o Corvo Branco, né? O Urubici E depois voltei para a Serra do Rio do Rastro E a mulher queria realizar o sonho dela também Aí fomos até Gramada e Canela Caraca, velho Descemos Passando Curitiba Deixei a mulher em São Paulo Fui em Paraty ver minha irmã Fui no Rio ver meu pai Só fazão, né, velho Só fazão Sem dúvida A Naked, né Essa aqui é uma carenada É uma semi-carenada Mas Quatro cilindros Mais confortável Que existe no mercado É essa aqui Tá? Não tem conversa não O resto é papinho Mesmo com o banco bipartido Ela é confortável Só fazão Marcelinho Obrigado, velho Parabéns ao solpão Banditeiro também Pra fechar aqui Eu acho o seguinte Não vou empurrar esse conceito De que motor Seja um motor 300 Seja um motor 400 novo Da Kawasaki Não vou levar esse negócio pra frente Eu não acredito nisso Não levo Não vou levar isso pra frente Você que tá pensando em comprar uma Kawasaki Eu não sou funcionário da Kawasaki Nem ganho nenhum centavo Nem você, né, Danco? Mas Vamos ter consciência, tá? Não vão nessa história Quem Quem mói motor E aí tá insatisfeito Vai lá no Reclame Aqui Coloca Eu acho muito difícil, galera Muito difícil O motor dessa qualidade Ir pro saco tão rápido A não ser que seja por Displicência Do proprietário em mau uso Tá bom? Então fica aqui a opinião dos mecânicos A opinião De quem não é proprietário Mas que conhece moto, né? E é isso aí Agora eu quero saber de você Deixa seu comentário aí Coloca aqui embaixo Tô certo, tô errado Não importa Deixa seu comentário aí Beijão Até amanhã, valeu RL Motos, hein? Valeu